No jogo da Champions, onde exigiu muito de nós, a nível físico, a nível emocional, vir aqui à feira contra um adversário que cada vez se aproxima o final do campeonato tem que obrigatoriamente somar pontos para tentar ficar na primeira divisão, com jogadores que tiveram toda a semana para parar o jogo e que têm qualidade. Entrar no jogo e entrar a perder, estava tudo feito para que a noite não corresse bem. Eu penso que tivemos a tranquilidade de perceber que com o decorrer do tempo, não é esperar, mas ir à procura, mas de uma forma tranquila, sem precipitações, íamos chegar aos golos que nos permitissem ganhar o jogo. Foi assim que aconteceu na primeira parte, apesar de muitas quebras que houve da luz, uma outra situação de paragem que quebra sempre um bocadinho aquilo que era o ritmo de jogo, até porque nós, estrategicamente, queríamos marcar cedo para resolver o jogo, de certa forma, também cedo, devido àquilo que foi a semana. Fizemos dois golos, penso que poderíamos, mesmo ao acabar a primeira parte, fazer o terceiro golo e aí dava-nos mais tranquilidade. Não conseguimos, sem sermos tão, estarmos tanto no meio campo ofensivo na segunda parte, conseguimos também criar uma outra situação, porque fomos à procura sempre de tentar, no fundo, acabar com o jogo com o terceiro golo, não conseguimos e o Feirense foi acreditando, com o futebol um bocadinho mais direto, bola na frente, nós estivemos também nesse capítulo bem, naquilo que foi a rápida aproximação, para ganharmos ali as segundas bolas. Quando entrou o Edinho, quando jogou com dois avançados, fixei mais o Danilo, inverti o triângulo, para dar essa segurança nesse jogo, nesse jogo direto do adversário, risquei as alas, sempre a pensar em fazermos o terceiro golo, não conseguimos e naqueles últimos minutos poderia acontecer algo desagradável, que não aconteceu, porque foi justíssima a vitória. Olá, Sérgio. Olá. Aproveitando a parte desse erro, o Cecília, e ainda a falar também do último jogo, esta noite, apostou no mesmo 11, que entrou de início no jogo com a Roma, depois de um jogo, esse último, com a equipa italiana, muito desgastante, e também do desgaste que aconteceu hoje, pelas paragens que já falamos, técnicas, e outras paragens que foram acontecendo no jogo, é de alguma forma com mais confiança que encara este período, de seis dias até o próximo jogo, não tem sido comum no passado do centro do Porto, que tem jogado a cada 3 dias é importante jogar com o Marítimo daqui a 6 dias para recuperar os jogadores? Sem dúvida nenhuma nós temos vindo a ter muitos jogos muitos jogos e queramos quer não a nós faz-nos bem ter aqui uma semana essa chamada semana limpa para prepararmos da melhor forma o jogo com o Marítimo para depois tranquilamente na pausa que vai haver das seleções encararmos essa reta final do campeonato a nossa meia final da taça com o Braga e os jogos da Liga dos Campeões também que aí vem penso que este jogo, por isso tudo este jogo era um jogo difícil porque vem concluir uma série de jogos seguidos que tivemos e períodos de recuperação curtos os jogadores estão de parabéns por aquilo que foi sempre o espírito que tiveram não se faz tudo bem obviamente que não mas eles tentam fazer tudo bem e isso para mim é que é de louvar Sérgio 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 mas é não é aquilo que eu disse anteriormente estes seis dias que vamos ter até o jogo do Marítimo e depois o Interregno nessa pausa para as seleções vai ser importante sem dúvida nenhuma para a equipa abordar a última parte do campeonato e as outras competições de uma melhor forma sem dúvida Sérgio 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 muito boa noite Francisco muito boa noite para a TV24 referiu várias vezes até no início antes desta partida que a partir de agora são finais até o fim do campeonato tendo em conta que vais prontar outros clubes que estão na luta pela manutenção a começar já com o Marítimo mas a frente de outros se o jogo de hoje ter sido tão difícil serviu de um alerta concreto para os jogadores porque uma coisa é dizer na teoria que são jogos difíceis outra coisa é os jogadores sentirem essa dificuldade em casa pode-se servir de alerta para os jogadores que realmente não há jogos fáceis nem contra essas equipas que estão na situação mas eles sabem isso nós não precisamos do jogo para nos dizer isso e para percebermos que os jogos são complicados à medida que se vai caminhando para o final do campeonato a equipa escutam pela manutenção outras escutam pelo acesso à Europa e por aí fora nós temos de estar atentos temos de estar alerta temos de estar desconfiados daquilo que é o adversário daquilo que é valido o adversário e perceber que neste momento estamos em primeiro lugar hoje se o Envigar amanhã passaremos para segundo lugar outra vez estamos nesta posição depois estamos em primeiro a culpa é nossa e nós temos de ir atrás agora daquilo que é ou daquilo que são os pontos para chegarmos ao fim e conquistarmos aquilo que é o nosso principal objetivo que é o campeonato não vejo as coisas por aí ano passado é verdade que fizemos fizemos mais golos mas também somos uma equipa que somos uma equipa que marcamos marcamos muitos golos não estamos a marcar tanto como ano passado mas chegamos à baliza adversária muitas vezes eu acho que é preciso esse equilíbrio entre aquilo que é o nosso processo defensivo e sermos uma equipa forte ofensivamente e a prova disso eu salvo o erro não tenho bem a certeza mas penso que somos a terceira equipa da Liga dos Campeões tem mais golos ia jogar sem Ebu Bacar e sem Soares numa primeira fase estou a falar de atacantes por vezes para só ter o golo não são só os atacantes são importantes ainda hoje tivemos a prova disso eu acho que são situações naturais o importante é ganhar se ganhar um zero sempre não fico nada chateado com isso Obrigado Palavras de Sérgio Conceição treinador do Futebol Clube Porto na sala de imprensa em Santa Maria da Feira estamos já nós também aqui